Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que eu já estive Minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Tua voz me chama sobre as águas Onde os meus pés podem falhar E ali te encontro no mistério Em meio ao mar confiarei Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu E tu és meu Tua graça cobre os meus temores Tua forte imã me guiará Se estou cercado pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar E ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Se o mar crescer somente em ti descansarei Pois eu sou teu Pois eu sou teu E tu és meu Guia-me Guia-me pra que em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Por onde quer que chame Leva-me no escândalo Tudo que eu já estive Minha fé Minha fé será mais firme Senhor 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 Guia-me pra que em tudo em ti confie E em tudo em ti confie Sobre as águas eu caminhe Por onde quer que chame Leva-me mais fundo do que eu já estive Minha fé Minha fé será mais firme Minha fé será mais firme Senhor Em tua presença Ao teu nome clamarei E além das ondas olharei Somente em ti descansarei Eu sou teu E tu és meu Oh 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 Legenda Adriana Zanotto